Fala aí galera, aqui é o Faleo Zé, que hoje eu tô trazendo mais vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui das configs do meu miner, do Lunar Client. Eu vou tá mostrando as configs do Minecraft e as configs do Lunar Client. Então se você não tem Lunar Client, não se preocupa que eu vou tá mostrando o meu Minecraft também. E eu aconselho você a usar essas configs, né mano, porque as minhas configs pra atualmente entrar no FPS. Então galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar do meu site, que é a Pixel Store, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, pixel-store.net. Aqui a gente vende Minecraft Full Access, beleza? Melhor pra esse Brasil. Minecraft Full Access mais Cap-Top Define. Temos aqui também Regedit, pra você tá melhorando sua conexão aí. Você pode tá melhorando seu ping, você pode tá melhorando seu FPS com essa Regedit, que tá muito insana mesmo. R$9,90, beleza? Tem aqui a DNS também, que é mais pra conexão. R$9,99 também, muito top mesmo. Mas é isso galera, pixel-store.net. Fiquem aí com o vídeo. Eu tô aqui no lobby do Hypixel, velho. E como vocês podem ver, eu tô rodando 1K de FPS. Se eu olhar aqui pro Void, pega 2000 fácil, ó. Vamos olhar aqui pro Void. Ah, outra config que eu vou ensinar também, que vocês me pedem bastante. Como que deixa o Void como o céu, né? A galera me pergunta bastante isso aí, né? E como vocês podem ver, eu tô gravando em 4K, velho. Eu tô rodando na 2K de FPS. Então realmente essas config ajudam muito no seu FPS, velho. Então já deixa o seu like aí, beleza? Pra tá ajudando o canal. Se inscreve aí, mano. Eu quero pegar os 30 mil inscritos pra conseguir a tag aqui no Hypixel. É um sonho meu. Então se inscreve aí, me ajuda. Deixando o seu like, velho. Bora bater 1K de like aqui, demorou? Então bora que bora mostrar as config pra vocês. Vamos começar mostrando as config do Minecraft, beleza? Vamos começar mostrando aqui. Beleza, vamos aqui em Options, né? Vamos aqui em Video Settings. E se o seu negócio estiver em português, você só segue os quadradinhos aí que vai dar na mesma, né? Aqui eu deixo no máximo, né? Esse negócio de gráfico aqui não tem tanta diferença. Não influencia muito no FPS, beleza? Como vocês podem ver aqui, eu deixo a distância render pra mais FPS 8. Mas geralmente eu deixo no 12, né? Aí vai do seu PC, né, cara? Se o seu PC for muito ruim, você vai ter que deixar no 2, né? Mas como meu PC é uma config da hora, eu deixo aqui no 8. Já dá pra ver os mapos, as ilhas, o Skyward, etc, né, mano? Aqui o VBOS, mano. A galera, tem uma galera que deixa off, mano. Mas pra mim não adianta em nada. Você pode ver lá, ó. Tipo, aumenta 20 FPS. E tipo assim, tá ligado? Não muda muito, né? E enfim, eu deixo on. Demorou? Tá? O que mais que eu tenho que mostrar? Ó, dá uma olhada aí, rapaziada. Deixa da mesma maneira que eu deixo aqui, beleza? Aqui eu acho que não tem tanta importância, né? Aqui nessa parte. É mais aqui em details, cara. Que eu mexo bastante, né, velho? E aqui que realmente ajuda bastante no FPS. A primeira coisa, cara, é desativar as nuvens, né? Clothes desativa, deixa em off. Porque as nuvens, rapaziada, tiram o FPS do cacete, cara. E outra, se o jogo ficar feio, mano. Se você tem PC ruim, você deixa aquelas nuvens que parecem uma barrinha, sabe? Fica tipo só uma barrinha, nem uma nuvem. Fica horroroso. Então desabilita aí que é mais bonito, fica mais bonito o seu jogo, né? Outra coisa também que eu desabilito é o sol e a lua, né, mano? Isso aqui eu desabilito também. É um negócio que tira bastante FPS. E eu deixo desabilitado, já que eu gosto de usar essas texturas que tem um céu da hora, né? Pra quem não sabe, eu posto vídeo de textura toda semana aqui no canal. Então já se inscreve, hein, mano? Porque eu só posto textura da hora. Inclusive, essa textura aqui tem vídeo no canal. Faz a maratona texturas aí, que tem bastante vídeo de textura, demorou? Então eu deixo o sol e a lua off, beleza? E outra coisa também é o sky, rapaziada. Se eu deixar on, olha como que fica o void. Tá aqui o segredo, rapaziada. Tá vendo que fica esse negócio quadrado preto no void? Agora vamos desativar pra vocês verem, cara. Sky, pronto. Já era. O void fica céu também. É óbvio que tem algumas texturas, por exemplo, como essa aqui, ó. Vamos colocar a Rin Han aqui pra mostrar pra vocês. A Rin Han é uma textura muito querida por vocês aqui no canal. E eu vou mostrar aqui pra vocês que ela fica cagada. Quer ver, ó? Fica um buraco, tá vendo? Tem textura que fica cagada. Mas a Rin Han, quando o céu tá de dia, vou colocar aqui de dia pra mostrar pra vocês. Ela não fica bugada, ó. Fica normal, ó. Tá vendo? Só a noite que é o problema dela, né, mano? Então, tem algumas texturas que vai ficar cagada, sim. Mas eu prefiro deixar desativado o sky, beleza? Já era. Não tem segredo, né? Então, bora aqui. Vamos mostrar as outras configs, né, mano? Vou mostrar aqui, vídeo settings. Aqui em animação, eu não mexo em nada. Se você tiver um PC muito ruim, eu aconselho você deixar tudo em off. Vai estar aumentando o seu FPS, demorou? Vamos deixar tudo em off aqui pra vocês verem se aumentou alguma coisa. Ó, tava rodando a 2K. Ó lá, 2K. E, pô, enfim. Tá pegando 2K ainda, não fez tanta diferença. Então, por isso que eu deixo tudo on, né, cara? Porque eu tenho uma placa de vídeo muito forte. Então, pra mim, não vai fazer tanta diferença. Demorou? Mas se você tiver um PC ruim, eu aconselho você desativar. Beleza? Quality também não mexo em nada. Mas se vocês quiserem dar uma olhada aí no seu Mine, pra deixar igual. Beleza? Performance, eu não mexo em nada também. Beleza? Eu não mexo em nada. Deixo assim. Deixo padrão. E agora, vem aqui um segredinho muito importante, galera. Muito importante pra você que tem PC ruim. Vem aqui em Outer. E aqui, tá vendo essas configs aqui? Então, mano. Eu não mexo em nada. Só mexo aqui, ó. Tá vendo, ó? Free Screen Mode. O que que significa isso? Quando o seu Mine tiver em tela cheia, ele vai ficar nessa resolução aqui. Meu monitor tem a resolução de 1920x1080. Porém, eu jogo Minecraft na resolução 1360x768. Por que que você joga nessa resolução, Zaki? Porque essa resolução fica mais fácil de pegar os itens do baú. E os quadradinhos ficam maiores. E essa resolução é mais fácil de acertar os hits. Enfim, fica bem mais fácil pra você estar jogando. E essa aqui, eu chamo essa resolução de resolução pra PVP. Então, usa essa resolução pra estar gravando vídeo de Skywars. Enfim, pra estar gravando vídeo de PVP. Beleza? Agora, se você quer um Mine mais bonito, tu deixa na última resolução, né? Que vai ficar mais bonito, né? Mas, se você deixar, quanto menos você deixar aqui. Se você deixar aqui, por exemplo, em 640x480. Você vai obter mais FPS, entendeu? Então, quanto menos você deixar aqui, mais FPS vai ter, beleza? Então, eu deixo aqui nessa resolução. Que é essa resolução que deixa... Mano, dá muito, muito FPS mesmo, rapaziada. Muito FPS. Mas, essa aí é as configs do meu Mine. Agora, vamos pras configs do Lunar. Eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, beleza? Porque o vídeo já tá ficando meio longo. Vamos aqui, settings, beleza? Enfim, aqui tem aqui o visual, né? Eu deixo aqui algumas coisas na 1.8 e outra na 1.7. Se você quiser copiar aí, beleza? Pra deixar igual. O que mais? Eu tô só com o FPS ativo, né? O chat. Muita gente também me pergunta, como que você deixa o chat transparente? Cada cliente tem sua maneira. Todos os clients que eu já mostrei no canal, tem como deixar transparente. Aqui no Lunar, é só você pesquisar aqui o mod chat. Você vem em options. E tá vendo isso aqui, ó? Você, tipo, se eu deixar mais pra cá, ele vai ficar aquela bordinha preta, tá vendo? Eu deixo aqui, tá ligado? No zero e ele vai ficar transparente, beleza? Essa é uma config também que eu utilizo, que a galera pede bastante. Vamos aqui pra settings aqui em cima, beleza? Vem aqui no geral. Enfim, copia aí, rapaziada. Deixa da mesma maneira que vai tá aumentando, certeza, os seus FPS aí, beleza? Dá uma... Abre teu client aí, copia, beleza? Eu não vou tá falando aqui, senão vai demorar muito. Tem isso aqui também, rapaziada. Tem aqui a performance, né? Você desativa esse shadow. Deixa aqui esses dois negócios aqui no low, beleza? Deixa esse laser aqui em off vanilla. E o resto você deixa igual aí, rapaziada. Dá uma olhada aí e deixa igual. Aqui eu não enchi nada. Enfim, aqui não tem mais nada, né? Isso aí é a configuração do meu lunar client. E é isso, rapaziada. Agora eu vou jogar algumas partidas Skywars pra vocês verem como que é jogando Skywars. E como vocês podem ver, mano, realmente aumenta muito a FPS rodando 2K aqui no lobby do Hypixel, né, cara? É, tipo assim, muita coisa mesmo, né? Vale lembrar que meu PC é bom, mas pode ter certeza que se você fizer isso aí, mesmo tendo um PC ruim, vai tá melhorando seu FPS. Mas não vai tá aumentando igual o meu, né? Por exemplo, o meu, no Forge Vanilla, no Vanilla, roda tipo 1000 FPS, tá ligado? Então, tipo assim, eu literalmente dobro o meu FPS, tá ligado? Então, é muito bom mesmo. Caraca, mano, não sabia que ia acontecer isso aqui não, velho. Você viu? Que doideira. Enfim, rapaziada. Bora lá pra umas partidas Skywars. E deixa seu like se você não deixou ainda. Demorou, meu manos? Bora lá pro Skywars. E deixa seu like se você não deixou. 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 Se inscreva no canal Sem corte hein rapaziada Vou ficando por aqui Tamo junto aí todo mundo que assistiu o vídeo até agora Comenta aí o que você achou desse vídeo Você deu uma falhada na voz Mas é isso Muito obrigado todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado aí das configs Espero que tenha melhorado aí o seu jogo Beleza? É nóis Tamo junto Valeu e fui Tamo junto meu manos